Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando da quaresma. Estamos vivendo este tempo de oportunidade para se preparar para a Páscoa. Um momento de refletir nossas práticas diárias a fim de ter a vida transformada. A quaresma foi aberta oficialmente com a missa de cinzas. Na Terra Santa, a missa de cinzas no Santo Sepulcro reuniu franciscanos que guardam os lugares sagrados. Nesta semana a comunidade Sementos do Verbo vai promover uma semana missionária em Ananindeua. O Marcos Vinicius está aqui com a gente para dar os detalhes. Marcos, deixa a gente entender, esta semana na verdade é um processo de preparação para o retiro que a comunidade vai promover. Exatamente. A semana missionária vai iniciar agora, segunda-feira, dia 6, e vai até o dia 9, na quinta-feira, como você falou. Preparação para um retiro de cura e conversão que vai acontecer pela primeira vez fora da nossa casa de missão aqui em Belém, que é lá no Monte Tabor. Esse retiro chamado recrime acontece trimestralmente na nossa casa de missão. E pela primeira vez a gente vai estar levando para uma paróquia, que é lá em Ananindeua, na paróquia Nossa Senhora do Guadalupe. E justamente por que levar para essa paróquia a Ananindeua? Então, lá em Ananindeua foi o primeiro lugar aqui no Pará que acolheu a Sementos do Verbo como aliança. Nós temos as casas de missões, casas de vida e as casas de aliança. Então, Ananindeua foi o primeiro lugar que teve uma casa de aliança. Já tem quatro anos essa casa. Então, o Padre Raimundo e o Padre Almiro sempre acolheram muito bem a nossa comunidade. Por isso, há a opção de iniciarmos essas missões nas paróquias lá por Ananindeua. Esse recrime tem uma temática especial, é aberto a qualquer pessoa? Sim. São Jerônimo nos diz que todos nós fomos criados pelo Verbo Eterno. Mas a nossa vida de pecado, nossas transgressões, nos faz ter necessidade de uma recriação pelo Verbo. E essas sementes do Verbo são o quê? A Palavra de Deus, né? Então, o recrime é uma formação bíblica, mas também antropológica, abrangendo três áreas muito feridas na nossa alma. Que é a identidade, a afetividade e a sexualidade. É aberto a público a partir de 14 anos, pode participar, sem limite de idade. Agora, essa semana que é de sede o recrime, é justamente para convocar também as pessoas da região a participarem do retiro? Sim. Nós vamos estar fazendo visitas. A comunidade vai estar junto com membros de aliança, membros de vida e algumas pastorais também da paróquia. Vamos estar fazendo visitas às famílias, às residências, levando a Palavra de Deus, evangelizando e também fazendo o convite para o retiro que começa no dia 10. Vamos estar indo nas famílias, nas residências, das áreas abrangentes da paróquia Nossa Senhora do Guadalupe e das comunidades Juan Diego e Nazaré. E nas escolas, algumas escolas também vão estar sendo contempladas. Então, nós vamos fazer uma evangelização porta a porta e também fazendo o convite, convocando o povo, né? Para vir participar do retiro que é dia 10, 11 e 12 de março, no fim de semana. E quem quiser participar do recrime, onde consegue todos os detalhes? Então, você pode fazer sua inscrição na própria secretaria da paróquia Guadalupe ou pelo telefone 983590881. 983590881. Pode falar comigo mesmo, Marcos Vinícius. E começa na sexta-feira, dia 10, às 18 horas, o acolhimento, o início com uma missa de abertura, já uma primeira formação na sexta-feira. Depois, pernoite em casa, não vai ter pernoite no retiro, né? Volta para a sua casa. E o retiro continua no sábado, durante o dia inteiro, até as 19 horas, encerra também com a Santa Missa. E no domingo vai até as 14 horas após o almoço. Já está incluso o almoço, tanto no sábado quanto no domingo, né? E durante esses dias vai ter os momentos de formação, como eu falei, bíblica, doutrinal e antropológica. E momentos também nos três dias da Santa Missa, a liturgia das horas, a gente sempre inicia no sábado e no domingo com as laudes. E também momentos de louvor, adoração ao Santíssimo, a parte também de confissões e acompanhamento espiritual. Tá certo. Para todos os detalhes é só procurar também a Comunidade Sementes do Verbo e a própria Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. A gente agradece a tua presença aqui, Marcos, e espera que dê tudo certo no retiro nessa semana missionária. Com as notícias da Igreja em Belém, a Pastoral da Comunicação Arquidiocesana promove neste final de semana um curso de expressão verbal e oratória. O curso é destinado a agentes da PASCOM, professores, empreendedores, formadores e profissionais que almejam a retórica por meio de se expressar em público. O workshop acontece no Centro Paroquial da Paróquia de Cristo Peregrino, no bairro Atalaia, em Ananindeua. Durante a quarta-feira de cinzas foi lançada em todo o Brasil a campanha da fraternidade deste ano. Os bispos aproveitam o momento da quaresma para sensibilizar a todos sobre um tema de extrema importância para a sociedade. Este ano a campanha fala sobre o meio ambiente. Em Brasília, a CNBB reuniu a imprensa para falar sobre a temática. Em Belém, Dom Alberto Taveira também convocou a imprensa para falar como a campanha será aplicada na Arquidiocese. A campanha da fraternidade, ela tem um princípio, meio e fim. Ela é aberta hoje e vai até o Domingo de Ramos. É uma campanha em vista da fraternidade. Nós temos nesse tempo a quaresma, que digamos assim, é a vida interna da igreja. E temos o nosso relacionamento com a sociedade. Nós queremos fazer uma campanha para que as pessoas sejam mais irmãos e irmãs. Por isso, ela começa agora, vai até o Domingo de Ramos, neste desejo de que na sociedade as pessoas se tratem melhor. Na dignidade que tem como pessoas sentindo-se irmãos e irmãs umas das outras. Por isso, a campanha da fraternidade, ela se destina à sociedade. É a contribuição nossa com a sociedade para gerar um ambiente de maior respeito, de maior e melhor convivência, um mundo que seja mais justo e mais fraterno. O tema da campanha da fraternidade deste ano é sobre os biomas brasileiros e a defesa da vida. Ao redor desse tema, existe todo um texto que foi elaborado pela coordenação nacional da campanha da fraternidade, que aprofunda nesta temática e que tem como lema cultivar e guardar a criação, que é uma frase do livro do Gênesis, no capítulo 2. Então, para nós, em todo o Brasil e aqui na nossa arquidiocese, a campanha da fraternidade torna-se um grande convite para que cada um, do lugar onde vive, nós aqui na Amazônia, dentro do nosso bioma, possamos repensar o seu papel, o nosso papel, no cuidado e na preservação do bem comum para a defesa da vida. Então, nesse sentido, queremos convidar todos, todos os católicos, mas todos os cristãos, todo homem, mulher de boa vontade, para o envolvimento com esse tema, para aprofundá-lo, para discuti-lo. A gente sabe que é um tema muito complexo e, assim, podemos dar continuidade à campanha da fraternidade quando ela se encerrar no dia 9 de abril. E eu conversei com o coordenador de pastoral da arquidiocese de Belém, Monsenhor Raimundo Pocidônio, para falar sobre a formação da campanha nas 86 paróquias de Belém. Aqui ao meu lado está o Monsenhor Raimundo Pocidônio da Mata, ele é coordenador de pastoral da nossa arquidiocese. Monsenhor, durante a coletiva de imprensa, se falou sobre como essa campanha vai se dar, sobre o geral do tema, inclusive a carta do Papa Francisco, em virtude da abertura da campanha da fraternidade em todo o Brasil. Vamos entender por que utilizar, lançar ela justamente nesta quarta-feira de cinzas. É bem oportuno, poderemos dizer, o tratamento desse tema dentro da quaresma e a partir de hoje, porque o Papa Francisco, em um dos capítulos da encíclica Laudato Si, depois de fazer toda uma discussão, aprofundamento sobre a questão do aquecimento global, enfim, toda a agressão às coisas criadas, ele diz que é necessária uma conversão ecológica. É necessária uma conversão ecológica e uma postura nova, uma consciência nova em relação a isto. Daí a gente, dentro desse espírito quaresmal de conversão para Deus e para os irmãos, aproveitar toda a impostação que este tema dá, toda a profundidade que ele tem, para pensar também a nossa relação com as coisas criadas. O lembra da campanha, ele fala exatamente isso, cultivar e guardar a criação. Isso está desde o Gênesis, desde quando homem e mulher foram criados, depois de toda a criação feita por Deus, para cultivar e guardar. Então, nesse sentido, como a gente percebe, e o Papa demonstra isso na Laudato Si, parece que esse cuidado não está sendo feito, há um cultivo, há uma exploração, há uma degradação das coisas criadas, mas não tem o cuidado e o guardar, que está faltando. Por isso a necessidade que a campanha dê às pessoas uma consciência nova. E por isso todo o processo de educação para criar uma mentalidade nova, um coração novo, como pede o Papa, para essa questão. E, Monsenhor, diante desse tema novo, dessa complexidade em falar dos biomas brasileiros, foi feita toda uma formação na arquidiocese em todo o Brasil, para que as pessoas saibam como trabalhar isso dentro de cada paróquia. A gente sabe, então, que a partir de hoje vão ser feitas várias atividades, seminários. Cada paróquia fica responsável por fazer o planejamento de como trabalhar esse tema? Exato. Acho que o pontapé inicial foi dado com a formação promovida pela arquidiocese no final de janeiro e início de fevereiro, para a área de Belém, para a área metropolitana, para facilitar as pessoas para ter possibilidade desse estudo. Foi feito, inclusive, um dia de estudo lá numa ilha, aqui próximo, no Baixo Acará, na comunidade de Boa Vista. Então, dentro desse processo de estudo, de fato, agora, as paróquias se tornam responsáveis de multiplicar essa formação. Durante a quaresma toda, seja através das pregações, nas missas, aproveitando as homilias, seja através dos textos que são ofertados pela CNBB ou pelo regional, para, por exemplo, reuniões ou encontros de famílias, vias sacras, momentos de oração, até para as escolas, dependendo da faixa etária, crianças, jovens, etc. Então, é oferecida a possibilidade desse estudo. Então, eu creio, assim, uma grande movimentação que deverá proporcionar, de fato, um conhecimento mais profundo dos biomas. E isso ajude, de fato, a ter um posicionamento, uma postura, aquilo que nós chamaremos o gesto concreto, que depois dará continuidade a essa reflexão da campanha. Como diz Dom Alberto, a campanha tem começo, meio e fim. Mas a questão, ela continua, ela não para. Discussão, debate, aprofundamento, posicionamentos, isso, então, nós iremos ver, a partir do dia 9, como concretizar plenamente. O senhor, que durante essas formações, esteve bem próximo da comunidade, levando essas reflexões desse tema. O senhor pode mencionar para a gente como foi o impacto das pessoas em receber, em falar sobre meio ambiente, de como isso está impactando a vida das pessoas, de que maneira isso pode ser trabalhado entre elas. Como é que foi esse contato mais próximo? Olha, é interessante essa questão, porque nós fizemos a formação em três lugares, esse estudo. Aqui, no centro da cidade, aí você tem preocupações próprias, vamos dizer, deste centro urbano aqui, como a violência, essa questão um pouco do lixo também, que é uma questão muito forte dentro da cidade. Quando a gente foi para a área metropolitana, o que aflorou, assim, em todas as noites da reflexão, foi o problema do lixo, porque na área metropolitana tem praticamente, hoje em dia, dois lixões. Sobretudo, o pessoal de Anandendê e Marituba são a população que mais sofre com essa questão. Então, eles propõem, de fato, o posicionamento de todos nós como igreja, a partir da nossa fé, para essa questão. E quando a gente foi para o Baixo Acará, aí a gente já vê uma outra preocupação. É a preocupação daquilo, do relacionamento entre o mundo urbano e o mundo ribeirinho. E, às vezes, como o mundo urbano, ele acaba degradando as ilhas, o mundo ribeirinho. E a preocupação deles lá já é concreta com essa questão do lixo, do tratamento com o lixo. Eles têm uma preocupação com isso. Você vê dentro dos barcos, você vê na porta da casa, você vê como eles, aqui e acolá, fazem campanhas para recolher o lixo que fica ali no meio do rio. E foi interessante que, no meio do debate, com as pessoas, uma delas disse assim, padre, está faltando um bioma nesse texto. Porque o texto trata de seis biomas. E ela disse que o bioma é o marinho, que tem a ver com os manguezais, que tem a ver com a questão hídrica, tem que ver com a questão dos peixes, da pesca. E a gente sabe quantas vezes a relação até econômica do ser humano com o mundo marinho, ele também degrada, ele destrói, ele é destrutivo. Então, foi de um enriquecimento muito grande para o tema. Já de antemão, antes mesmo da campanha ser lançada, já há questões candentes que estão levantadas, estão colocadas para o debate, para o aprofundamento do tema. E são justamente essas questões que vão ajudar a construir esse gesto concreto que vai ser apontado pelo Arquidiocese de Belém aí nos próximos dias. A gente aproveita, agradeço a sua entrevista com a gente, Monsenhor, para convidar todos a participarem da abertura oficial aqui na Arquidiocese de Belém dessa nossa campanha da fraternidade. Vai ser neste sábado, a partir das nove da manhã, com uma celebração na ilha de Cotijuba. Antes tem uma caminhada, nós vamos chegar ali no trapiche, nove horas, fazer uma caminhada, por uma trilha, e ao longo dessa caminhada, nós iremos fazendo uma reflexão sobre o ambiente e sobre a postura, o comportamento que nós devemos ter em relação ao ambiente, que nós estamos ali bem no meio de uma riqueza e de uma diversidade biomática muito forte da nossa região ribeirinha, insular. Neste domingo, a paróquia Nossa Senhora de Fátima promove uma formação com o tema, aspectos litúrgicos e espiritualidade da quaresma e páscoa. O evento será a partir de oito da manhã, no auditório do Centro de Evangelização de Fátima, o Cefat, localizado na Travessa Antônio Baena, no bairro do Marco. A pastoral DST AIDS realizou uma ação de humanização no Hospital Barros Barreto aqui em Belém. O objetivo foi sensibilizar e incentivar o autocuidado e a autopreservação das pessoas que convivem com HIV no Pará. A ação foi direcionada aos funcionários e pacientes do Hospital Barros Barreto, que é referência no tratamento de portadores do vírus da AIDS aqui no estado do Pará. A ação focou na saúde física, emocional e espiritual dos participantes. É um momento de você estar fazendo uma preparação para um novo, um por vir que é nós vamos entrar na quaresma. E aí a gente está com um conjunto de pessoas aqui para começar a refletir sobre esse processo, desse novo momento e como isso entra no contexto da prestação do serviço de saúde dos nós profissionais, dos usuários, nós temos colegas usuários aqui e essa reflexão está sendo muito interessante porque a gente está percebendo que existem elementos para a gente agregar no trabalho, no serviço da dimensão espiritual, seja na questão do cuidado mais humanizado, do cuidado cristão com essas pessoas. Na reunião foram alertados os cuidados a serem tomados durante os festejos do carnaval, como reforçar a necessidade do uso correto dos medicamentos, os cuidados com consumo de álcool e drogas e a alimentação equilibrada. O carnaval é importante a gente focar menos nos aterfatos e focar muito mais no sujeito. Então lembrar que a alegria, a prevenção, a música, a dança, ela deve servir também como um elemento para a nossa saúde e para isso é sempre importante cuidar de si e de todos que a gente ama. Eduardo Brito, usuário do Hospital Barros Barreto, avaliou a ação como positiva. É importante a participação dos usuários e da cidadania junto com os membros do servidor do hospital porque é um conjunto que trabalha unido porque o servidor sozinho ele tem uma visão muito diferenciada do usuário que faz o tratamento no hospital e esse usuário precisa ser ouvido e ele também tem uma visão diferenciada de como ele deve ser tratado e conduzido no seu complexo hospitalar. Na paróquia São José de Queluz estão abertas as inscrições para a Páscoa Jovem 2017 que tem como tema Nossas Cruzes em Tua Cruz. Jovens e adultos de 15 a 30 anos podem participar do evento que será de 13 a 16 de abril no sítio Tagaste. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Paroquial no horário comercial. E a paróquia de São José de Queluz se prepara para iniciar a festividade. Este ano os festejos tem como tema Salve São José Esposo Fiel da Virgem Maria e o lema Não temas receber Maria por tua esposa. A festividade acontece de 10 a 19 de março com novenas, missas, jantar, procissão e programação cultural. A paróquia fica localizada na Avenida Cipriano Santos no bairro de Canudos aqui em Belém. E quem ficou em Belém durante o feriadão de carnaval aproveitou para curtir os retiros espirituais. Os carnavais com Cristo da Arquidiocese promoveram momentos de alegria, louvor e reflexão. No ginásio da UEPA na Avenida Almirantes Barroso o Renovai vos animou os participantes. Organizado pela comunidade Maíra há 26 anos neste domingo de carnaval o evento contou com a presença de Padre Anderson da Canção Nova que fez uma reflexão sobre o tema central do encontro A Vida Se Alegra em Deus Meu Salvador. A palavra de Deus diz que os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Neste tempo de carnaval nós mudamos esta palavra. Nós podemos dizer que os filhos da luz são mais espertos do que os filhos da carne. Por quê? Porque até o próprio nome carnaval significa festa das carnes e nós como igreja como povo de Deus aproveitamos estes dias que inclusive um feriadão para aproveitarmos ouvir a palavra de Deus para aproveitarmos para louvar a Deus para aproveitarmos e vivermos juntos uma alegria que não precisa de nada artificial. Eu não preciso beber para ser alegre eu não preciso usar drogas para ser alegre eu não preciso transar com todas as pessoas que me aparecem na frente para ser alegre não eu vivo uma experiência de uma verdadeira alegria. A comunidade Cristo Alegria realizou o Aviva 2017 na Escola Superior de Educação Física o clima foi de festa ao som de muito louvor a abertura do encontro teve a participação de Dom Alberto Taveira após a Santa Missa o acerviço autografou exemplares de seu retiro quaresmal um coração para amar o Aviva comemorou 16 anos foi o pioneiro em proporcionar um carnaval de comunhão com Deus a gente precisa que essa igreja sempre seja renovada na fé e esse é um momento de renovação quando o Espírito Santo vem e renova e nos dá uma nova alegria essa alegria que vem de Jesus Cristo essa alegria que está dentro do coração da gente o encontro reuniu mais de 300 voluntários que ofereceram ao público momentos de alegria eu mudei minha vida da água para o vinho a gente estava na vida vivia na vida mundana mas como eu conheci o amor misericordioso de Deus ele me atraiu para ele estendeu a mão para mim e eu antigamente como eu estava cego não conseguia enxergar mas eu abri meus olhos e hoje eu enxerguei o amor de Deus e ele me alcançou uma experiência completamente diferente de todas as outras que a gente é acostumado no carnaval então é muito bacana por ser um carnaval jovem e por ser um carnaval com Cristo é algo que só estando aqui para sentir a energia e o amor que esses jovens conseguem transparçar e transbordar na escola Madre Celeste no bairro da Marambaia aconteceu o Renascer organizado pela comunidade Xalom no encontro também não faltaram momentos de louvor a pregação de segunda-feira ficou por conta de Vitor Aragão membro da comunidade quem aqui deseja fazer a vontade de Deus na sua vida diga eu todos nós desejamos fazer a vontade de Deus na verdade essa é a escolha mais inteligente que você pode fazer na sua vida e a alegria a alegria ela é fruto também dessa escuta da vontade de Deus assim como Maria um dia deu seu sim e trouxe de volta a esse mundo a esperança a esperança que havia sido perdida por causa do pecado em Ananindeua na igreja matriz de Nossa Senhora das Graças foi realizado mais um carnaval da renovação carismática católica de Belém o Vinde e Alegrai-vos na programação da segunda-feira ocorreu a pregação onde está a sua alegria ministrada por Elton quando eu rezava para me preparar para essa pregação Jesus me dava uma imagem de um fogo ardente e eu rezava 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 e vinha um fogo e eu só conseguia ver o fogo e passei minutos e minutos ali rezando e só via um fogo eu meu Deus vou falar de alegria e o Senhor só me mostra fogo e agora? não entendi aí parei meditei e o Senhor me fez entender uma coisa o fogo quem é? com certeza é o Espírito Santo o Vinde e Vede da RCC foi na escola São João Paulo II na cidade Nova 4 a pregação da segunda-feira à tarde teve como tema Jesus quebra as barreiras dos corações e foi ministrada por Reinaldo momentos de oração e louvor também marcaram o encontro Deus agiu você sentiu o amor de Deus você foi um grupo de oração você veio no Vinde e Vede sentiu essa experiência com Deus mas quando sai daqui amanhã à tarde depois da quarta-feira de cinzas volta a nossa vida normal e aí eu vou viver uma vida velha ou eu vou tomar posse daquilo que o Senhor fez aqui durante esses dias Dom Alberto Taveira esteve presente e falou das quatro opções de retiros promovidos este ano pela renovação carismática em Belém a Arquidiocese de Belém realiza durante os dias de carnaval uma série de encontros e de retiros muitos deles promovidos por paróquias por comunidades e também promovidos pela renovação carismática católica que fez neste ano uma opção muito inteligente fazer vários encontros uma em cada região pastoral oferecendo assim a possibilidade para mais pessoas participarem desses retiros o tradicional rebanhão que ocorre há 19 anos em Coraci foi marcado pela animação dos participantes na terça-feira de carnaval a pregação ficou por conta de Luiz Braga da RCC o retiro ocorreu no salão da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças essa palavra ao anjo essa resposta de Maria inaugura um tempo novo para a humanidade digamos assim o Espírito Santo que envolverá a Maria vai habitar nela e para abranger as sete regiões episcopais de Belém a escola Paulino de Brito na Avenida Almirante Barroso recebeu o Encheivos 2017 o encontro foi mais uma opção oferecida pela renovação carismática para vivenciar este carnaval no último dia o evento teve a participação de padre Alessandro Miranda que falou da importância dos encontros durante os dias de carnaval a gente sabe que o carnaval é um símbolo nacional mundial e quando a igreja quando a renovação carismática católica que foi um dos movimentos pioneiros a promover essa experiência de retiros no período do carnaval oferece essa oportunidade de forma alguma quer competir quer disputar mas quer oferecer as pessoas quer oferecer ao povo católico uma opção diferente uma oportunidade diferente é de fato uma alegria o movimento da guarda mirim de nazaré prorrogou o período de inscrição para novos integrantes o grupo tem como missão proporcionar a crianças e adolescentes os ensinamentos da igreja a guarda mirim existe há mais de 10 anos na basílica santuário e é formado por jovens na faixa etária de 7 a 17 anos as inscrições para o grupo podem ser realizadas no centro social de nazaré e vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa arquidiocese de Belém para essa semana no domingo dia 5 às 18 horas Dom Alberto Taveira celebra missa no seminário Dom Tadeu Prost em Ananindeua na segunda-feira dia 6 às 18 horas celebra missa no seminário maior de terça à quinta-feira Dom Alberto Taveira fica em retiro no Monte Tabor em Icaraci no domingo dia 5 às 18 horas Dom Irineu celebra missa na paróquia Santa Edivícias no bairro do Mangueirão de segunda à quinta-feira Dom Irineu fica em retiro no Monte Tabor em Icaraci A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o Instituto Estadual Carlos Gomes firmaram parceria para promover cursos de música voltados para a comunidade do bairro do Telégrafo As inscrições devem ser feitas na Secretaria Paroquial até a próxima quarta-feira dia 15 São ofertados cursos de violão teclado musicalização e flauta Ao todo são 480 vagas para crianças e adolescentes entre 7 e 21 anos E já está disponível a primeira edição da Revista Católica Produção Acadêmica da Faculdade Católica de Belém A edição é um memorial do Congresso Eucarístico Nacional que ocorreu em Belém em agosto de 2016 A repórter Mayra Leal conversou com o coordenador da revista o padre professor João Paulo Dantas No ano passado Belém foi agraciada com presente a inauguração da Faculdade Católica de Belém e para poder divulgar a produção filosófica e teológica dessa faculdade a faculdade lança também uma revista acadêmica Eu estou aqui hoje com o padre João Paulo que é professor e coordenador editorial da revista e que vai nos explicar um pouco sobre essa primeira edição Padre, obrigada por conversar conosco A primeira edição da Revista Acadêmica da Faculdade Católica é uma homenagem especial ao Congresso Eucarístico Nacional é isso? Exatamente Nós temos a alegria de poder apresentar a todos aqueles que participam da nossa Arquidiocese de Belém a todos aqueles que participam aqui das Dioceses que fazem confim também com Belém a nossa revista acadêmica a revista acadêmica da Faculdade Católica de Belém Ela é filha de dois momentos especiais do ano passado Primeiro você já apresentou No ano passado nós tivemos essa alegria fundamos inauguramos começamos os trabalhos na Faculdade Católica de Belém uma faculdade que não está só a serviço da Arquidiocese de Belém ela está a serviço de quase todas as Dioceses e Prelazias do nosso Pará e do Amapá também mas ela também é filha de uma grande de uma outra grande alegria que foi o Congresso Eucarístico Nacional 17º Congresso celebrado aqui em Belém e que deixou marcas que reanimou a nossa vida Eucarística mas ao longo de quatro meses recolhemos os principais textos do Congresso a carta que o Santo Padre mandou apresentando o seu legado cardeal humis as homilias que o legado propôs aqui conosco as alocuções do nosso arcebispo de outros bispos da nossa região de cardeais juntamos a estas homilias os textos do Simpósio Teológico ao longo do Congresso Eucarístico nós tivemos um Simpósio Teológico com a presença de bispos e professores cada um deles aprofundou o nosso conhecimento acerca do Mistério Eucarístico tudo está reunido nesse primeiro exemplar da revista da Faculdade Católica Padre quem tiver então essa alegria de poder adquirir a revista e ler vai poder reviver esse momento tão bonito que foi o Congresso Eucarístico aqui em Belém e para toda a Amazônia certamente nós esperamos exatamente isso todo o trabalho que nós dedicamos a esta edição visa propor essa possibilidade às pessoas através da leitura através da reflexão feita a partir dos textos um modo para que todos mantenham viva a chama que o próprio Deus que Jesus Cristo acendeu em nossos corações durante o Congresso Eucarístico Nacional olha e essa é somente a primeira edição a ideia é que essa revista continue com mais edições o que ainda está previsto para este ano nós queremos ao longo deste ano se Deus assim quiser queremos propor outros dois números da nossa revista a nossa revista se chama Católica porque nós queremos como faculdade católica a partir da nossa identidade nós queremos dialogar com todos dialogar com aqueles que tem religião com os que não tem religião com aqueles que estão no mundo acadêmico em vários âmbitos por isso nós queremos propor uma produção acadêmica a partir da nossa identidade mais aberta o diálogo com todos e a ideia é justamente que essa produção acadêmica filosófica teológica que for construída dentro da faculdade católica não fique restrita aos muros que todas as pessoas possam adquirir essa revista como que as pessoas podem ter acesso a essa primeira edição no primeiro momento nós vamos usar a Fundação Nazaré aqueles interessados podem lidar aqui para a Fundação Nazaré na pessoa do seu diretor Padre Roberto e de todos aqueles que compõem a Fundação vão estar digamos acolhendo esses pedidos e indicando aos interessados como eles podem adquirir essa revista mas também vamos usar a sede da nossa faculdade que está em Anamindeua então aqueles que quiserem também adquirir podem se dirigir lá ao centro de cultura a faculdade católica de Belém e ali procurar um exemplar depois do carnaval nós vamos reunir as livrarias católicas da cidade e também vamos pedir que eles nos ajudem criando uma rede para que a gente possa colocar à disposição de modo simples direto a revista para os interessados obrigada padre por conversar conosco então só para reforçar quem quiser adquirir a primeira edição da revista católica da faculdade católica de Belém que é um memorial do congresso eucarístico nacional esse momento tão bonito pode adquirir aqui na fundação Nazaré de comunicação que fica na avenida governador José Malcher ou na faculdade católica que fica em Anandê ou na BR-316 né exatamente olha faço uma última observação o nome é revista mas não se assustem porque ela é grandinha ela tem cerca de 300 páginas porque muito foi dito muito foi vivido e tudo isso a gente com amor recolheu e colocado à disposição de todos perfeito muito obrigada padre a gente deseja que essa seja somente a primeira edição de muitas que ainda vão por aí mostrar essa produção acadêmica teológica tão bonita que é construída na faculdade católica assim seja Mayra Leal para a Rede Nazaré de Televisão Todas as quintas-feiras na paróquia de Santa Maria Gorete no bairro do Guamá acontece a adoração ao Santíssimo Sacramento o momento para agradecer pedir e refletir tem início às 19 horas a paróquia fica localizada na rua Silva Castro na passagem São Cristóvão e o Notícias Pastorais já ficando por aqui eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp o número é 988023444 a todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana a gente se encontra no próximo programa até lá